Já começaram as preparações para o mês da consciência negra na universidade. No dia 15 de outubro foi o momento de nominar a patronese do evento. Maria Rita P. Dutra é um importante nome da luta negra em Santa Maria. Além de sua militância, aos 70 anos ela concluiu seu doutorado na área de educação com o tema inserção dos cotistas no mercado de trabalho. Em 2018, Maria Rita é a patronese do mês da consciência negra da UFSM. A escolha da Maria Rita foi um consenso entre todos os diversos grupos e coletivos que estão compondo a organização do mês da consciência negra. A Maria Rita tem uma trajetória muito longa aqui na cidade, tanto na parte de educadora, ela foi professora de ensino fundamental por 30 anos, quanto na trajetória com o movimento negro. Ela participou em diversas instituições, sempre pautando pela igualdade racial. Ela é escritora também, ela escreve livros de literatura infantil, com protagonistas e todos os personagens, a maioria são negros, voltados justamente para o empoderamento das crianças negras. Além disso, ela foi uma das responsáveis pela implementação do sistema de cotas na UFSM em 2008. Em 1969 eu entrei nessa universidade. Naquela época nós tínhamos 13 estudantes negros aqui que eu conhecia, sabe? Então era uma universidade totalmente europeia. Hoje, com as cotas, nós já vimos que as coisas, que o cenário mudou. E nós temos que ainda acolher mais os nossos cotistas, todos os cotistas, né? Escola pública, os cotistas com pessoas com deficiência, os cotistas indígenas e também os cotistas negros. Porque se nós pretendemos construir uma sociedade mais humana, igualitária e justa e democrática, tem que ter lugar para todos aqui dentro. E é isso que a gente está fazendo. Ai, eu me sinto muito feliz. E é com esse intuito que se marca novembro como o período mais intenso para debates raciais na universidade. Ele está contando com a participação de diversos coletivos, estudantes e grupos negros aqui de Santa Maria, aqui da UFSM. Então, tem desde rodas de conversa sobre saúde mental, também tem participação de intervenções de artistas negros, vai ter exposições fotográficas, vai ter diversas palestras com pessoas de Santa Maria e da região, e também de todo o Brasil. Vai contar com espaços voltados para os servidores, para os alunos, para os professores. É bem diverso e bem repleto o hall de atividades que vão ser oferecidas. A abertura está prevista para o dia 5 de novembro, às 8 da noite, no Centro de Convenções. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto